Os caminhos que eu passo, a viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas, ela se faz de muralha Protegendo o coração Com ela enfrento saudades Mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o rebelde mais perfeito É o escudo em meu peito Contra os males da paixão Quando um amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços meus Não existe a Deus Que me faça chorar Com a viola em meus braços As dores de alguns fracassos Eu transformo em canções Ela queima minha vida Sempre por as feridas As minhas desilusões Com ela enfrento saudades Mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É o escudo em meu peito Contra os males da paixão Ou no amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Ou ela nos braços meus Não existe a Deus Que me faça chorar De um coração Não existe a Deus Agora a Deus Clica quería Bolha Na娘 Porta